Opa, tudo bom? Aqui é o Sivaldo Gomes e eu ajudo as empresas a gerarem mais vendas para o seu negócio utilizando a internet. Neste vídeo eu quero conversar com você que tem um site, você que tem um blog e que não está recebendo visitas como gostaria. Eu quero mostrar para você nesse vídeo como conseguir mais visitantes acessando o seu site, acessando o seu blog e conhecendo os seus produtos e o melhor ser gastado no seu centavo com a publicidade. Isso mesmo. Neste vídeo eu quero mostrar para você como ter mais visitas no seu site, no seu blog, sem gastar um centavo com a publicidade. Legal? Bom, e como que você vai fazer isso, Sivaldo? Como que eu consigo ter mais visitas no meu site, como que eu consigo ter mais visitantes no meu blog e não gastar nada de publicidade? Olha só, você precisa seguir dois passos, melhor, três passos simples. Quais são esses passos simples? Primeiro de tudo, você precisa ter um blog. Isso é primordial. Então, se você tem um site e você não publica informações, você não publica conteúdo de valor, você está deixando ou está perdendo visitas. Ok? Então, o primeiro ponto é esse, é o ter um blog. Tá legal? E agora, qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é você pesquisar, é você saber o que as pessoas estão pesquisando sobre o seu produto. Isso mesmo. Então, por exemplo, as pessoas precisam de um produto, precisam de um serviço, que você vende esse produto ou esse serviço. Como que você, como que as pessoas estão pesquisando pela sua solução na internet? Você precisa descobrir isso. Depois que você descobriu, você vai lá no seu blog, você publica um conteúdo que ajude essas pessoas. Esse conteúdo, ele tem que estar, enfim, direcionado para vendas. Em outro vídeo, eu falo mais sobre isso, como se criar um artigo, um conteúdo que ajude você a gerar mais vendas. Ok? Mas enfim, então vamos lá. Aí esse conteúdo tem que responder essa dúvida. Então, de um lado tem um cara perguntando, do outro lado você vai estar respondendo. Isso é básico. Ok? Então, beleza. Aí depois que você vê, se você não tem um blog já, já tem lá o conteúdo que está ajudando a pessoa a responder uma dúvida, como que é o próximo passo? É você entrar em blogs, outros blogs, outros sites, que tem conteúdos parecidos com o teu, mas são semelhantes ao teu, mas enfim. E nesses blogs, nesses sites, geralmente lá no finalzinho tem uma opção de comentários, onde as pessoas deixam dúvidas lá a respeito daquilo lá, daquela dúvida. Elas deixaram perguntas sobre aquele tipo de assunto específico. O que você vai fazer? Você vai chegar no final lá e você vai deixar um comentário, ajudando aquelas pessoas tirando a dúvida daquelas pessoas que estão perguntando, e no final você vai citar o seu artigo. Isso mesmo. Então, como é que você vai fazer isso? Você chegou lá, você verá quais são as dúvidas que elas têm, é legal também se dar um conferido no botão do lado da pessoa lá do site, e aí você chega lá naquelas dúvidas, e você deixa um comentário ajudando a pessoa. Por exemplo, a pessoa quer decorar a casa, mas ela não sabe, as paredes é tudo branco, e ela não sabe qual cor de cortina que ela vai comprar. Ela deixou a dúvida lá. O que você faz? Você responde ela. Olha, fulano, para as paredes brancas é interessante você usar essa cortina aqui, porque é assim, assim, assado, por esse motivo. Um grande exemplo, porque você tem, se dar exemplos também é legal e interessante. E aí no final, depois que você entregou aquela resposta, você vai chegar e falar, ah, falando nisso, tem um site aqui, tem um link, tem um blog que eu estava vendo, que tem um conteúdo muito bom que fala mais sobre isso. Simples assim. Então, olha só. E outra coisa, atenção, um detalhe muito importante que você precisa prestar atenção nesse momento é o seguinte, você não vai chegar lá naquele comentário, você vai colocar só o link apenas, enfim, ou chegar lá e falar, olha, eu vi um link, eu vi um site que fala sobre isso, aí já colocar direto lá, não, dá uma resposta primeiro, tá? Entrega o conteúdo de valor primeiro para a pessoa, para que a pessoa ver, enxergue o valor daquilo que você entregou, e aí depois ela possa querer entregar no seu link, ok? Ah, outro detalhe. Em alguns casos, as pessoas, os donos lá do site, primeiro, procura ver se não é um concorrente teu, enfim, porque em boa parte dos casos ele não vai deixar passar o seu comentário, porque tem o seu link lá, tá bom? Em alguns casos vão deixar passar, ok? Aí, beleza, então você fez isso, aí você vai no site, nos blogs, que tem esse conteúdo, tem também um site que é o Yahoo Respostas, o Yahoo Respostas, é um serviço de respostas do Yahoo, que dá essa possibilidade também, as pessoas perguntam lá e as pessoas vão e respondem. Então você coloca lá, os grupos também do Facebook, você pode ir lá e responder, ou até mesmo colocar o link do seu artigo, dando aquela dica, ok? Então tem muita diferença de você fazer desse jeito, e você entregar spam. Spam, no caso, é um conteúdo indesejado, simplesmente eu chego lá e falo, num grupo que seja, por exemplo, eu chego lá e falo, gente, conheça aqui o meu artigo, o meu blog, ou enfim, compre de mim, isso é spam, isso ninguém quer ver. E do outro lado é diferente você chegar, olha gente, você quer comprar isso aqui, veja essa dica de como você pode comprar do jeito certo, e aí no final do artigo lá, você vai tentar vender, enfim, vender o seu conteúdo, tá ok? Então, vou repetir aqui os três pontos que você precisa ter, primeiro ponto é você ter um blog, para gerar conteúdo, depois, pesquisar para saber o que essas pessoas estão pesquisando sobre o seu produto, sobre o seu serviço, como que elas estão pesquisando, porque aí você vai criar um conteúdo, lógico, aqui para o blog, e depois, o terceiro passo é você entrar nos sites, você pesquisar no Google e ver quais são os sites que aparecem nas primeiras exposições, enfim, pode ser em várias exposições, mas procurar esses sites, ver a área de comentários, e responder as dúvidas das pessoas, acerrando esses sites, e colocar lá o link, convidando a pessoa para conhecer aquele artigo, enfim, que você tem, que ela vai ter mais informações, informações mais completas, tá legal? E aí você vai usar os sites, usar os blogs, os fóruns, o canal do YouTube, os vídeos lá do YouTube, os grupos do Facebook, e para aí vai. Legal? Gostou aqui desse vídeo? Muito bem, então eu espero que você tenha gostado, e lembrando mais uma vez, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, assim todos os próximos vídeos que saírem, você vai ficar sabendo, enfim, e outra coisa, se você gostou também, dá o seu like, para eu saber que você está gostando, para eu saber que esse conteúdo é importante para você, e está ajudando o seu negócio. E se você quiser saber de mais informações, que é que eu pessoalmente vejo o seu negócio, ajudo o seu negócio a gerar mais vendas, entre em contato comigo, aqui abaixo vai ter um link, e quando você clicar, você vai entrar lá no meu blog, você vai entrar lá no meu site, e lá você vai ver como eu posso, pessoalmente, ajudar você a gerar mais vendas no seu negócio. Um forte abraço aqui, do Civaldo Longs, e nos vemos por aí na internet, em um próximo vídeo.